Atualizações de firmware para download e números de série únicos criando gerenciamento consistente de dispositivos em todo o seu centro do DA80 Plantronics Processador de Audio USB. O DA80 Plantronics Processador de Audio USB possui uma interface fácil de usar, permite que os usuários ignorem os menus de controle de chamadas na tela para um melhor foco nas chamadas. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Obrigado por assistir.